Você sabe o que é o fator R do Simples Nacional? É mais ou menos... Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje, já vai deixando o seu gostei, clicando também no botão inscrever-se e ativando as notificações, hein? Clica no sininho, hein? Bom pessoal, as mudanças de 2018 dentro do regime do Simples Nacional tem gerado bastante dúvida e a maior parte das dúvidas é referente ao tal do fator R. O cálculo do fator R serve apenas para saber em qual anexo que a sua empresa vai se enquadrar, para ver se ela vai se enquadrar no anexo 3 ou se vai se enquadrar no anexo 5. A conta, na verdade, é muito bem simples de ser feita. Basta dividir o valor da sua folha de salários dos últimos 12 meses pelo faturamento também dos últimos 12 meses. A fórmula é essa que aparece aí no vídeo de vocês. Fator R igual folha de salários dos últimos 12 meses dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Se o resultado for igual ou superior a 28%, sua empresa está no anexo 3. Agora, se for abaixo de 28%, ela está no anexo 5. Esse cálculo aí precisa ser feito todos os meses e é muito bom para a sua empresa, já que o valor das alíquotas dos anexos variam bastante. Vou dar um exemplo para vocês aí no vídeo. Com o faturamento de R$ 180 mil neste exemplo, sua alíquota pode ser de 15,5% em um mês e de apenas 6% em outro. Tudo dependendo do anexo que você está enquadrado. Você pode pagar mais impostos ou menos impostos. Vale lembrar que não são todas as atividades que estão sujeitas às vantagens do fator R. Você pode consultar a relação das ocupações no site da Receita Federal, que eu vou deixar o link aí para vocês. Então, pessoal, o link vai ficar na descrição deste vídeo. Vale muito a pena ler o artigo, ele é bem curtinho e você vai entender certinho como que funciona o fator R aí e como que você pode utilizar a seu favor. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Não deixe também de se inscrever, passar esse vídeo para o seu amigo e que Deus abençoe a sua vida, pois se não, não somos ninguém. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.